Olha só como está esse dia aqui em Porto Alegre, essa manhã Muito umidade, chuvisqueiro, chuva leve Olá a todos, muito bom dia Quem fala aqui é Marcos Boldrini do canal do Observador do Tempo Nessa manhã do dia 4 de maio aqui em Porto Alegre Agora são 11h30 da manhã Vocês estão vendo aí essa chuva leve, meio que um chuvisqueiro, sabe? Caindo aqui na cidade, nessa manhã muito úmida Uma chuva irregular E temperatura amena, inclusive a temperatura subiu em relação a ontem Nesse momento, no Chácara das Pedras faz 19 graus e 5 décimos E a umidade está em 93% A umidade ainda não baixou dos 89% Então um dia tão úmido quanto ontem, acho que até mais do que ontem Por causa da chuva mais contínua Eu estou nessa praça aqui no bairro Bela Vista Onde tem aquelas árvores de ácer Que perdem as folhas e ficam coloridas no outono Depois eu vou voltar pra lá um pouco E eu estava falando aqui da chuva A gente teve no IMET até as 11h da manhã 21mm de chuva Houve uma chuva forte Entre 5 e 6 da manhã no IMET No Chácara das Pedras a chuva acumulada não passou de 5mm Então foi uma chuva bem localizada em alguns pontos da cidade A não ser que o meu pluviômetro lá no Chácara das Pedras tenha dado problema É possível também Mas dá pra ver que a chuva estava bem passageira localizada Mantendo esse tempo bastante molhado hoje O sol às vezes parece que quer aparecer Mas olha como está fechado pra cá o tempo Esse daqui é o ácer que eu falei Tipo de vegetação Às vezes o pessoal confunde com o plátano Mas não é E ela deixa essas folhas caindo agora Ao chão né Deixa essas folhas no chão Começa a cair nessa época Olha esse lado como é que está aqui Bem mais coberto Mas ainda vai ficar mais colorida essa árvore Ela fica vermelha, amarelada Um pouco marrom e aí cai a folha Não sei se eu falei a sequência certa de cores Mas esse é o processo E fica aquela vegetação tipicamente O aspecto de uma vegetação tipicamente temperada E essa praça aqui que ela é Conhecida por ter esse tipo de árvore Deixar o chão bastante colorido no outono Também nisso do inverno Enquanto a câmera estava desligada há pouco Choveu Agora parou de chover de novo Durou assim dois minutos a chuva Tempo fechado com extratos A situação é a seguinte Nós temos uma formação de um centro de baixa pressão Sobre o leste da Catarina Nordeste do Rio Grande do Sul E está estimulando essa nebulosidade mais baixa Só que ela vem enxugando Essa umidade Pela baixa pressão E também pela presença da serra mais ao norte Então a tendência de chuva muito forte Como já está acontecendo no nordeste do Rio Grande do Sul Foi 17,5 Mínima morna E até mais Tchau